Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo hoje é sobre comprinhas de maquiagem e sobre o que eu achei delas. A primeira coisa que eu vou falar, gente, é sobre essa base da Vult, essa base matte. A minha cor é a Bad 4. Essa base, gente, eu comprei ela porque eu vi algumas meninas falando aí na internet que essa base era bem parecida com a da Mary Kay. E realmente eu achei ela muito parecida. Tão parecida que ela quer dar um pouquinho um ardidinho no olho, assim, que nem a da Mary Kay dá, mas bem menos, né? Mas o acabamento dela é maravilhoso, uma base bem sequinha, uma base que ela até parece com a base da Mary Kay no sentido, assim, que a gente passa, ela fica bem branca, depois ela meio que dá uma igualada. Eu sei que eu tô até com ela, mas não vai estar muito fiel a como ela é no vídeo, por causa da luz, né? Ah, vou até acender a outra luz aqui pra ver. Vamos ver se a câmera vai, se vai melhorar. Eu acho que é melhor deixar só a do refletor. Mas essa base aqui, ela é muito boa, é uma base bem sequinha. Eu comprei ela por R$32,80, então quer dizer que tá praticamente a metade da base da Mary Kay. A base da Mary Kay dá R$62,00, pelo menos isso com a consultora aqui do meu bairro, né? Então, compensa demais. Ela tem 26ml, né? A da Mary Kay, se eu não me engano, é R$29,00. Mas eu, essa daqui agora é pra vida, né? Espero que a Vult, gente aí, pessoal da Vult, não deixe de fazer essa base, porque eu amei. Eu tinha até comprado dela, mas eu comprei clara, acho que eu falei disso num vídeo meu aí. E agora eu comprei a cor bege 4 e ela deu certinha pra minha pele. Outra coisa que eu comprei foi dois pincéis da Macrylan. Eu comprei esse daqui pra esfumar o côncavo, deixa eu ver, cadê o meu outro dele? Ah, eu tenho um outro desse daqui, mas com o cabinho preto. Eu paguei R$7,99. Gente, tem uma loja aqui em Belo Horizonte. Eu acho que o pessoal lá, eles são coreanos, os donos da loja lá. Até porque tem um monte de coreano no centro de Belo Horizonte agora, gente. Que que é isso? Eu achei que eu tava no braço. Mas, pra quem não sabe, a loja, a loja, a feira do Brás, lá, a feira da madrugada, lá no Brás, em São Paulo, é cheio de coreano, né? Eu comprei esse daqui, que é o W905. Deixa eu ver se vai focar. Foca, filha. É o W905. Ele é o de esfumar, pra esfumar o côncavo, né? Eu adoro esse pincel, gente. Eu tenho o preto dele. O preto, ele é até mais gordinho que esse daqui. Mas, eu adoro esses pincéis da Macrylan. Tem uma qualidade muito boa. Não fica soltando cerda. E eles são baratinhos, né? Esse daqui, que eu falei pra vocês, eu paguei R$7,99, né? Que eu falei. Isso, aqui, ó. R$7,99. Eu sei que, né? Pode variar de cidade aí pra cidade. De estado pra estado. O valor dos pincéis. Mas, tô falando só pra vocês terem uma base, tá, gente? O outro que eu comprei foi esse daqui. Ele foi R$6,99. Eu comprei ele porque eu tava precisando de um pincelzinho bem... Bem... Mais retinho, assim, ó. Com pelo bem curtinho. Pra poder fazer essa... Esfumar aqui embaixo dos olhos, né? Ou iluminar embaixo da sobrancelha. Eu tava precisando de um pincelzinho, assim. Eu só não gostei dele porque eu achei o cabinho dele bem curtinho. Mas, como eu não vi outro lá com cabinho maior, eu trouxe esse mesmo. Aqui na numeração dele só tá 0,9, gente. Não vai... Eu acho que nem vai focar. Minha mão tá suja de maquiagem, tá, gente? Eu acho que nem vai focar. Mas tá escrito 0,9 aqui. Outra coisa que eu comprei, gente, foi essa paletinha da Luizance. A Luizance mudou o logo dela. Acho que eu não tenho... Eu tinha a paleta da Luizance aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho aqui, gente. Uma antiga. Deixa eu ver se o logo dela... Aqui tá diferente. Essa daqui é muito antiga. Muito antiga mesmo, tá? Essa paleta aqui deve ter uns 6 anos que eu tenho ela ou mais. Daqui a pouco minha paleta cai. Olha aqui o logo da Luizance como que era. E olha como que ficou, gente. Muito melhor, né? Bem mais bonito, mais moderno. E tem que melhorar mesmo aí as marcas porque a concorrência não tá fácil, não. Olha aqui como é que ficou a logo dela. Essa paleta, gente, eu paguei nela. Foi R$15,99, tá? Paguei R$15,99. E aqui tá falando que é um estojo com sombra mate. 12 unidades. Paleta... Ai, gente, não sei falar isso não em inglês. Day by Day seria isso? Não sei se é isso que falo. Me perdoem aí. Mas... Ela é assim, ó. Ela veio com dois aplicadorzinhos assim. Eu não gosto, gente, de pincel de esponjinha, né? Mas pra quem gosta, veio dois. Deixa eu tapar o espelho aqui. Senão vocês vão ver... A bagunça que eu faço pra gravar vídeo pra vocês. Ó. Veio com o tom de preto, o tom de marrom. Uns tons bem clarinhos pra poder iluminar embaixo da sobrancelha. Então ela é bem opaca, essa sombra. Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês, gente. Só bom pra fazer essas coisas não, mas... A gente vai aprendendo, né? Afinal, meu canal é de dicas. Eu tenho que dar umas diquinhas de maquiagem aí também. Ó. Essa é a preta. Ela é bem opaca. Deixa eu pegar uma marrom aqui. Tem a marrom. Ó. Ela é bem opaca. Eu usei ela uma vez só. Ainda não testei muito, assim, pra falar pra vocês como que é. Mas é uma paletinha. Eu achei, pelo custo, né? Benefício, até boa. O espelho dela é enorme, gente. Deixa eu ver se eu mostro aqui. E sem ficar mostrando a minha bagunça, o espelho dela é enorme. E eu achei bem bonitinha essa paleta. Cabe dentro da bolsa. É... As cores, sim, são... Dá pra poder fazer um degradê bem bonitinho, assim. Dá pra, né? Fazer um esfumado. Né? Fazendo o degradê na sombra. Eu gostei bastante. É... Deixa eu ver o que mais eu comprei. Eu comprei cílios postiços. Esse daqui que é também da Macrylan. Gente, a Macrylan tá com muita coisa. Antigamente a gente não viu tanta coisa assim da Macrylan aqui em Belo Horizonte, não. Ó, eu comprei esses cílios aqui. Eles foram R$4,99. Comprei a cola pra cílios. Gente, essa cola aqui eu não usei. Que é da Macrylan também. Se você já usou, deixa aqui no comentário falando se ela funciona. Se ela... Eu tô até com medo de usar e depois sair com o cílio caindo aí, né? Mas... Ela é transparente, tá? Cheirinho de cola de cílios mesmo, normal. Ela eu paguei R$7,99. Foi R$7,99. Que a boca lá cai. Eu paguei R$7,99 nela. Uma outra coisa que eu comprei, gente, foi esse da Fenza aqui. Esse blush em bolinho da Fenza. Eu paguei nesse blush, gente. Eu acho que eu já até mostrei ele aqui nos outros vídeos. Eu comprei outro porque o meu, ele caiu e as bolinhas perderam todas. Assim, que a Alice tá mexendo muito nas minhas coisas de maquiagem. Pela idade, ela fica mexendo e joga minhas coisas fora. As bolinhas, né? Foram jogadas fora. Então, eu comprei outro. Mas, confesso pra vocês que eu não gostei desse blush. Ele não tem pigmentação. É muito clarinho. Eu acho que dá mais pra usar como iluminador do que como blush. Então, gente. Acho que foi só isso, né? Minhas compras. Ah, não. Pera aí. Tem uma outra coisinha aqui pra mostrar pra vocês. Que foi um kitzinho de pincel também. Que eu comprei pra Amanda. Que foi esse kitzinho aqui. É um kitzinho bem simplesinho. Mas, como ela tá começando agora com a maquiagem. Eu comprei pra ela parar de pegar os meus, né? Porque toda vez que eu ia pegar, tá no quarto dela. Às vezes a Alice tá dormindo lá. E eu tenho que ficar, né? Me virando aqui com o pincel. Eu comprei esse. Ele é até grandinho o cabo dele. É o kitzinho. Veio com um, dois, três, quatro, cinco pincéis. Ele é bem macio. Mas é bem pequenininho. Mas ele, né? Pra quem tá começando pra ela treinando aí a maquiagem. Veio com esse pincel aqui. Esse pincel pra passar pó ou pra passar blush, né? Veio com esse daqui com esse pincelzinho de boca. Veio com a escovinha. De sobrancelha. Né? Veio com esse daqui pra sombra. E veio com esse aqui de esponjinha. Eu achei eles até assim bonitinhos, né? Mas pra quem tá começando, né? Eu... Ela tem uns outros lá também, mas... Ela... Eu comprei esse daqui roxo. É lilás, né? Porque ela gosta bem de lilás, de roxinho. Essas coisas assim. Então, gente. As comprinhas foram essas. Espero que, né? Que vocês tenham gostado. Mas disso tudo que eu comprei, o que eu mais gostei foi a base da Vult. A Vult tá de parabéns, né? Os produtos da Vult. E pra mim... Né? Eu lembro quando eu comecei a usar maquiagem, eu via da Vult. Ela não era uma marca tão famosa. Mas tem melhorado muito. Se você já usou Vult há muitos anos atrás e usar agora, você vai notar a diferença de como melhorou essa marca. Então é isso, gente. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, né? Dá um joinha pra ajudar no vídeo. Não custa nada, né? Mas me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal, né? E até mais. Um beijo, né? E feliz 2016 aí que tá começando agora. Né? Esse ano tá começando aí como um livro de páginas brancas que você vai poder escrever a sua história. Que essa história seja abençoada. Uma história linda, né? Um beijo aí pra todos vocês. Pras meninas e para os meninos. Que tem muitos meninos que assistem o meu canal também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.